Tino Nuno Vasco, então tá mais junto lá pra esquerda, vai ter essa jogando órgãos atrás dos capitais. Nossa, as águas são cedo aí, cara. Tino Nuno Vasco é muito ruim, né? A bola fica ali na liberadora do Tino Nuno Vasco. Lá pelo meio, vai para cima direita. Vem para a direita, vai tentando por aqui. Boa jogada. Vai chegando, o Paulo Rodrigues tentou pegar. Não deu pra ele, chegou de cabeça. Olha só, ele não afasta, vai indo mais atrás. Aí vai chegando pra ali, ó, Robson. Robson vai. Olha só, alguém tem que falar pro Raul Gias que o Bahia tá empatando. Os jogadores do Vasco, né? Tem que estar achando que o Bahia tá ganhando. Então, um nervosismo na saída de bola. Eram tudo o que fazem. E o Grêmio só não aproveitou e não abriu o placar ainda por detalhe. Porque o Vasco tá muito nervoso na saída de bola. É um problema que o Vasco tá dentro ali. E o Grêmio tem que se despertar e aproveitar essa vantagem. E o governo estenda meio sem ano. Podia ser sem ano com o ano, o cara vai chamar de bola.